Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo panchada! Aqui no meu canal, pra vocês, pra quem não me conhece, eu sou a Larissa Sanches e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal! Uhul! Bora que hoje tem trollagem! Bora que hoje tem pegadinha! Com as pessoas que vocês adoram muito! Minha mãe e a loira! Porque no vídeo de hoje eu vou trancar as duas no banheiro com uma cobra venenosa! E isso vai ser muito legal! Porém, a loira já sabe disso tudo! E ela está lá com a minha mãe no momento para distrair ela! E minha mãe não sabe de nada o que eu vou fazer! Daqui a pouco, todas nós vamos sair! A gente vai dar um migué, arrumar alguma coisa pra minha mãe entrar no banheiro! Por isso, assistam até o final! Bora! Você fez a ideia? Mas é lógico! É porque, gente, a responsabilidade dela aqui, tá? Pra ter a ideia pra levar a minha mãe no banheiro! Como vai ser? É o seguinte, como a gente vai sair, a gente tem que sair bonita, né? Com certeza! Então, já que ela tá sem maquiagem, eu vou falar, então, Adriana, vamos passar maquiagem juntas lá no banheiro? Boa! E retocar a minha, aí eu fico lá com ela e que vai acontecer os negocinhos, entendeu? É, sabe o que eu tive a ideia também? O quê? Eu vou trancar a porta real com vocês duas lá! Mentira! É, porém, ela não tá lá fora! Ela deve estar na cozinha, gente, então eu vou ter que ver um jeito de entrar no banheiro e esconder muito bem a cobra! E é o que eu vou fazer agora! Mãe? O que você tá fazendo? O que você acha? Hã? O que você acha? Ah, poxa! Ah, eu tava... Credo, mãe! O gelo, ó! Aí eu só vou pegando, ó, que bonitinho! Ah, beleza! Bem geladinho! Então, dá hora, toma! Tá preparando pra fazer o quê nesse calor? Ai, eu tô querendo entrar na piscina, você vai deixar? Ah, depois, poxa, você já esqueceu que a gente ia sair, mãe! Ah, não, saí aí, então! É, você pensou pra desistir? Pensei, você mudou de ideia, tá? Não, pode que não, tá bom? Mas depois, ó, você trouxe o biquininho? Tudo! Trouxe? Tudo! Então tá bom! Deixa eu ver o que a Alain tá fazendo! Tá! O banheiro aqui, ó, tá fechado! Eu já vou esconder a cobra aqui agora, né? Gente, eu tenho que ver um lugar bem legal pra esconder, tá? Eu escolhi esse banheiro porque ele tem uma janela, tá? Bem aqui em cima, aonde dá pra mim filmar escondido, sem que ninguém veja, tá ok? Então vai ser nesse banheiro mesmo! Já tô com a cobra aqui, tá? Essa cobra horrível! Vou colocar atrás do vaso, tipo, perto do lixo aqui! Nossa, gente, eu vou deixar, tipo, aqui! Ai, que cor, gente! Que horrível! Eu vou tentar colocar bem aqui atrás, ó! Nossa, deixa ela meio assim, sabe? Ó, aparecendo, assim, ó, como se ela fosse atacar! Eu vou fazer de conta que essa cobra, ó, ela saiu, tá saindo do cano! Olha isso! Meu Deus do céu, que horror, gente! É verdade! Agora eu já vou mandar a Laine falar pra ela aquilo que a Laine vai falar. E... Bora lá! Que vai ser muito legal! Vamos se arrumar, já? Passar uma maquiagem, mas eu tô caminhando, né? Ah, eu vou. Aqui, ó. Ok. O que é estoque? Ah, vamos então. Ah, essa maquiagem. Não, não tem aquele banheiro. Ah, não? Essa não é mais clara? Não, aqui lá é melhor. Aí é escuro mesmo, mãe. Olha aqui. Aqui é escuro mesmo. É escuro? Não, aqui é a pessoa que fez, é a piscina. Nossa! Ai, mãe! Ai, mãe! Nossa, tem que encostar a porta por causa do espelho. Com a porta aberta, assim, ó, cobre o espelho aí atrás. Tá, eu vou fechar aqui. Alguns momentos depois... Deu certo, mano! Agora eu vou subir aqui na janela pra filmar elas, tá bom? Já tá tudo combinado com a Laíne. A qualquer momento, ela já vai falar que tem um barulho estranho. Não, isso aqui é a cara dela mesmo. Olha aí. Que bota é essa, Adriana? É. Nossa, nossa maquiagem. Eu vou dar batom pra você de presente. Sério, ó. Não, não. Deixa de preferência pra quem quer. Hum. Nossa! Que gostoso. Tem tudo, mas eu não tô achando um batom chique. Ah, é lá. Tem o rosa, ó. É, passa a rosa para você de presente. Rosa. Mas você vai conseguir gelo? Ah, rosa com laranja. Ah, é verdade. Não, eu vou tirar. Não, eu vou pedir. Não, eu tiro. Não, eu põe tudo preto depois. Ah, tá bom. Tá bom. Eu não vou com isso, não, Sérgio. Ah, tá muito curto também atrás. Nossa, eu morrei. Olha, o que dá pra morrer. Eu sou eu, Zé Piccordi. Nossa, eu não fico. Você ouviu o barulho? Eu peidando. Você peidando? Não, brincadeira. Que horror! Vou abafar. Abafar o seu peito? Que horror! Nossa, mas sério? Ai, meu Deus. Você tá ouvindo esse barulho? Não, é seu ou meu? É seu. Nossa, é tudo preto. Adriana, você tá ouvindo esse barulho? Não. O que? Nossa, Greta. Olha! O que? Tá ficando velho. Nossa, eu tô ouvindo um barulho estranho. Greta, né? É um banheiro? É. Deve ser uma gaticha. Não, eu vou abafar. Ai, você tem uma coisa assim. Ai, você tem uma coisa assim. O que vai ser? Larissa, onde está? Meu Deus. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Larissa. 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 Arranissa. Minha! Arranissa. Não, não. Parlem, só que é azul. Matou a gente. Marília. Nossa, que ansiedade. Nossa, mãe. Eu vou jogar sabonete. Ela tá morta. Ela não se mexe. Ela fica parada aqui para atacar. Ai meu Deus. Ela se mexeu. Ela se mexeu. Ela se mexeu. Ela se mexeu. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Sai agora. Ai. Nossa. Ela ficou essa pela mão dela. Ela pegou no rabo. Ai gente. Ai. Que louco. Ai gente. Ai gente. Meu Deus. Ai. 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 Mãe do céu. Laira. A mamãe. Deixa eu destrancar a porta. O que aconteceu mãe? Nossa. Todo mundo veio aqui. É de mentira. Mãe. Eu vim depois. Ai. Tá tudo bem mãe? Tá. Leva para lá. Leva bebê. Guarda lá que a mamãe tá com medo. Tudo bem? Nossa. Mãe. Poxa. Quer saber de uma coisa? Ela já sabia. Poxa. Chegou né? Chegou a cobra. Chegou em mim? É lógico. Ai Lainói. Quase morri. Mãe. Ela quase quebrou o vaso. Ai. Ai. Ela jogou um sabonete na cobra. Ô Lain. Chegou um sabonete lá. A cobra. Não. Ela pegou no rabo. Pegou no rabo. Você não quis pegar no rabo? Ai Deus me livre. Pra ajudar eu tô gravando. Você percebeu né? Aqui o celular. Pela janela vocês nem viram gente. Saiu aqui ó. Mico. E meus gritos. Como ficou? Ai. Você ficou riscavando assim. Ai que engraçado. Ai que engraçado. Adorei. Agora passa a maquiagem pra gente? Passou a maquiagem. Isso que importa. Pega água pra minha mãe. Ainda bem que a cobra é feita né? É feita. É feita. Até a Laina saiu com os gritos né bebê? Esse foi o vídeo de hoje. Como que é o vídeo de hoje? Pan... Pancada. 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 Deu muito like aí. A Lain foi lá pegar água. Até eu suei gente. Eu me segurei pra não rir tá? Que grito foi esse? Então a gente trouxe água pra você. Cobrada. 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 Isso aí. Tchau gente. Beijão. Tchau.